E aí jovens firmeza, começando aqui mais um The Final Station, a DLC, eita já deu um tiro para o ar sem querer, a DLC, o último traidor, acho que para a esquerda não vai dar para ir, vai para a esquerda dessa vez, ah sobre seu casamento, não não aquela, não não aquela, ah sobre os tremões subterrâneos na sua área, talvez você devesse vir morar conosco por um tempo, Rick, A CIDADE NO BRASIL Tire moedas Comida 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 Parece ter caído, parece que já teve deslizamento Alfa da cerveja, pote Deu sorte, um pouco, eu descobri como descarregar a divisão A7 Vou precisar enviar um trem por uma rota adjacente Mas ainda não há espaço para nenhum trem experimental Entendo, tente preparar um relatório completo até terça-feira Mas eu tenho esperança de que eles não começaram a produção em massa só deles Eu tenho esperança de que eles não vão começar a produzir massa só dos trem Doideira Trapos Filha da mãe Esperando que tenha esses caras Quase toda porta que estou abrindo Nossa, foi bem pior que da última vez Ah, difícil Ah, difícil Pronto, eu joguei a cadeira fora sem querer, muito bom As vezes sendo porra louco eu consigo Já li isso Já li isso Já li isso E aí 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 Larry, peguei suas pás, emprestado, Richard e eu queremos cavar um poço, traremos ela de volta em alguns dias Cara, tem Richard em todo lugar, isso aqui Livros antigos, lápis Passando o braço Opa, gasolina Fia da mãe Ah, velho, essa cidade aqui eu não tinha... Muitas coisas Igreja de revelações Quando eu vim, eu vim para esse lado, não é verdade? Então tá certo, já terminei essa cidade Tá tudo pronto, agora eu já posso ir Certo, eu peguei outro cara, né? Precisamos fazer uma curva aqui para chegar ao desfiladeiro? Eu fiz a curva no lugar certo? Sim Esse é o caminho mais rápido Como você conseguiu um carro como esse? Eu comprei ele Como? Ah, antes disso tudo começar Claro E a neve Já que você pensou em tudo Seu carro consegue passar por ela Você tem certeza? Sim, eu trabalhei lá como motorista um ano Eu levava frequentemente minha van até o abrigo Ajudava com as entregas de suprimentos Então ele não deve ter problemas para passar por lá Espero que sim Espero que sim Bom, pelo menos eu ainda estou indo pelo atalho Esse jogo tem dois caminhos O atalho ou não Ele bateu o carro Ele bateu o carro Nossa, que merda, hein? Será que se eu fosse pelo outro caminho No caminho normal Eu não ia dar nessa merda? Então não dá nem para ver se o cara está vivo ou não Parece que sou o único sobrevivente Putz, que mancada Será que já chegamos na parte final do jogo? Da DLC aliás, né? Ele está morto Melhor que eu pegue as roupas dele Maravilha Maravilha Parece que é tipo uma roupa de padre, sei lá Isso é melhor Ele caiu da janela Não dá para bater nem nada Algo adiante Algo adiante Esse é um novato? Ixi! Eu nunca ouvi antes Você ouviu algum barulho vindo do desfiladeiro? Talvez seja um enchente de lama novamente Da última vez o Mark quase ficou preso É... Você está no lugar do Mark? Sim Fiquei de olho nele Ele anda bebendo constantemente no trabalho Ele ficou tão bêbado da última vez Ele caiu da escada e quebrou a perna Tudo bem Ah, ele ficou... Foi esse cara, ele ficou bêbado e caiu da janela Nossa, que coincidência Tem um acidente na frente do cara que teve um acidente Que lugar é esse? Essa é a base deles Olha os presos que eles pegaram de lá Socorro Alguém está vindo Quieto Alguém Calha a boca Ei! A chave A chave A chave A chave do carro Taquern Maldição O quanto será encontrar ele agora? Sinto muito Preciso achar um carro ou algo do tipo Esse aí daqui Então mesmo se eu estivesse com um músico Provavelmente eu ia chegar aqui e o músico ia morrer Então não foi ter uma pena eu ter tirado o músico Você está atrasado A lição de moral já começou É por isso que precisamos acreditar nos nossos salvadores Sim, as lições deles podem Assim Eles não nos abandonarão por nossos erros Mas esse é o único jeito que descobrimos na verdade Um olho branco e outro vermelho Ele nos trouxe conhecimento O nosso objetivo É nos tornar dignos Para que sejamos capaz de receber esse conhecimento Então basicamente Tipo os alienígenas eles trouxeram conhecimento Mas eles tem que Estar com os olhos brancos lá Para eles receberem esse conhecimento Escuta Serviu uma ordem para buscar novos prisioneiros Mas não consigo encontrar a chave do meu carro Quem te deu essa ordem? O líder Isso é estranho Já trouxemos todos os prisioneiros Assim Eu estava errado Misterioso, misterioso Você pegou todos? Sim Não encontramos mais nenhum sobrevivente no sul Ok, volte e bloquearemos a entrada O que você precisa? As ações já foram entregues hoje Você disse que não nos levaria para o abrigo Quieto Nossa Ele perdeu pessoas normais Se eu trouxer um prisioneiro a menos Isso não me causaria nenhum problema Bem melhor Tem uma rua ali E... Novato Juro que não ia carregar o lixo Um momento Esqueci de algo lá Você esqueceu de que? Estraria de volta em um instante Não é preciso que eu vou perder o que tem lá na alta rua Se eu continuar andando aqui Mas eu estou pegando dinheiro O que você precisa? O que você precisa? Não chamei você? Vixe Maria Vixe Maria Você carregou as armas? Sim Estamos prontos O que você está fazendo aqui? Por que você não está a serviços? A situação começará em breve Ah sim Porta errada Desculpa 14 tentativas 20 pessoas cada Nada? Nadinha Será que há algo de errado com o gás? Acho que é mais provável que haja algo de errado com as cobaias Tipo Agora eles estão expondo forçadamente as pessoas ao gás Para que elas sejam iniciadas Parado Quem é você? Eu não sou um novato Que porra de novato? Eu estou recrutando pessoalmente a todos Essa é a primeira vez que estou vendo você Bem eu Guardas Levem ele Ele é um espial Não Ela não vai pegar não Pô eu perdi a outra rua lá O que você está fazendo aqui? Vamos rápido Parece que eles não estão me seguindo mais Aquele cara me ajudou que bizarro velho Aquele cara está em todo canto Que dia Que lugar é esse? Acho que aquele cara abriu um portal para algum lugar Só pode Olha esse Alguém vivo Pessoal Eu não trai ninguém Isso tudo é para um bem maior Eu vi esse bem maior Olá Pela janela do meu escritório Minha cidade não existe mais por causa dos seus negócios sujos com aquele idiota Nenhuma resistência Nenhuma resistência fazia parte do acordo Se sua cidade não estivesse resistindo Isso é bem a sua cara Armand Desistir sem lutar Desistir sem lutar Não há volta Só podemos seguir adiante Eu queria que prosseguíssemos juntos Nenhum deles Nenhum deles está falando comigo Ei, alguém vivo? Aqui também está vazio Você está perdendo seu tempo Olá Olha ali está a porta Pense outra vez, ferreiro Posso garantir seu renascimento se você vier comigo Posso garantir seu renascimento se você vier comigo Imagine que você tenha prometido o mesmo ao Vermont Eles não podiam dividir o poder com o Thornton Eu não toquei nele Claro Sai daqui Tipo Tô passando pelas coisas que aconteceram Será? Como eu vou sair daqui? Talvez eu possa encontrar alguém por aqui Doideira cara Nossa Um cavaleiro Um cavaleiro Cara eu voltei no passado Que diabos Será que foi há 100 anos atrás? Que diabos Isso é demais Mas Acho que vai mostrar a origem de tudo Encontrar Deixe que eles chamem Os arquimagos A fortaleza caiu Mais rápido Mais rápido Certeza isso aqui é 100 anos atrás quando teve a primeira invasão Caramba eles foram da era medieval até a era atual e simplesmente em 100 anos Isso Isso de novo Tudo bem eu vou consertar isso E o Adam Ele está conosco Ele concordou? Estava aqui Sim eu meio que convenci ele Arthur Arthur Obrigado por tudo O nome desse aqui é Arthur Você ajudou meu pai desde o começo Agora ele está nos ajudando a concordar o nosso trabalho Ah esse aqui que é o Arthur Está meio que mostrando ao meio que aos pedaços o que aconteceu no passado Parece que estou andando em círculos Pô Bloqueada é sacanagem Finalmente Ei você o que está acontecendo aqui? Você estava procurando pelo abrigo E aí? Eu posso levar você lá Mas... Mas o que? A entrega tem um preço alto Não tenho nenhum dinheiro Se é disso que você está falando O preço é muito mais alto Uma vida humana Você quer matar alguém? Você já matou alguém antes Qual o problema? Eu matei para sobreviver Exatamente isso que eu estou oferecendo Você não pode voltar sem a minha ajuda Você não pode voltar sem a minha ajuda Mas por que eu? Por que você não pode matar alguém? Meus supervisores não deixariam Supervisores? Não tenho tempo para falar Não tenho tempo para falar Ou você concorda Ou vou embora Mas como? Tudo bem Ótimo Não se apresse Escolha o momento certo Não será fácil pegá-lo com a guarda baixa Mas quem é ele? Quem eu deveria matar? O homem que passará pela porta O homem que passará pela porta Oxe, o maquinista? Ei, você está bem? Caramba cara, que merda Sério? Sério que eu vou ter que matar ele? Meu Deus Estou levando esse item para o abrigo do LABS Ainda temos assentos livres Quer se juntar a nós? E aí 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 Nossa cara Tô sem palavras de novo Tipo o final do jogo em si O final da DLC É para fuder o crânio cara Nossa cara Mas no final do jogo normal eu já não morre Não é que ele Arthur que mata ele Mas aí ele está falando que Nossa, pera aí, minha cabeça bugou Falando assim que os supervisores deles não deixariam ele matar ele Estranho, cara Porque na história principal você já mata Ele já morre, aliás E por que esse Arthur ia querer que ele Que o maquinista morresse Ah, o único traidor é o nome da DLC Então no fim das contas eu sou o único traidor Olha, mas falando sério, gostei, viu Deu um bug mental, eu não sei nem muito o que explicar Mas ele mostra muito por trás, né O que aconteceu por trás da história E mostra o que aconteceu nas cidades depois que o maquinista passou por elas Então, uma foi explodida, outra foi toda pro saco Outra foi destruída só por causa do guardião, um céu voando Outra, nossa, muita coisa Mas, caramba, o jogo dá uma impressão que é simples, mas é bem trabalhada a história Apesar de ser curta, né E o jogo ser bem rápido, mas vale a pena, eu curti pra caramba Espero que vocês tenham curtido também essa série É, foi uma série que eu já sabia que seria um pouco curta Na verdade, o The Final Station eu sabia que ia ser meio curto O... nem sabia que ia ter DLC, mas como já tinha DLC eu resolvi jogar também Pô, valeu a pena, viu Valeu a pena Mas me deixou com mais uns parafusos soltos aqui Que, meu Deus E se eu não tivesse pegado atalho, como seria as coisas? Né Como que ia acontecer? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo, por favor, dá aquele like, favorei Se curtir o vídeo e não, não está inscrito no canal Se inscreva, curta nossa página no Facebook E nos siga no Twitter Até mais, valeu e abraço